Meu aluno e minha aluna, vem pra cá. Vamos falar agora de uma situação da declaração de bens. O que que você tem que saber sobre essa situação de declaração de bens? Primeiramente, ela é na data, no momento, né? Vou falar no momento, que é mais interessante. Ela é no momento da posse do agente público. Então, quando você está ali no momento da posse, você tem que entregar essa declaração de bens pra mostrar qual é a sua situação patrimonial na entrada do serviço público. Ok? Tranquilo. Ela vai ter atualização? Claro que sim. Ela vai ser atualizada anualmente. Ela vai ser atualizada anualmente. E ela também vai ter, meu aluno e minha aluna, o seguinte. Ela vai ter a sua, digamos que a atualização, mas a sua finaleira, vamos falar assim, na data da saída do serviço público. Então, no momento que você exonera ou sai, você entrega, normalmente, a sua declaração de bens. Ok? E pra que serve essa declaração de bens, meu aluno? Para provar que você não teve nenhum acréscimo patrimonial indevido. Para provar que você está dentro aí, certinho, da sua declaração de bens. Ok? Tranquilo? Show de bola. E o que é que você vai ter que colocar nessa declaração de bens? De certa maneira, meu aluno, tudo. Bens, haveres, contas correntes, bens móveis, bens sem moventes, bens imóveis. As únicas coisas, assim, que são excluídas, elas vão ser os bens e utensílios domésticos, tá? Você não vai precisar botar que tem ali um aspirador, uma coisa do tipo. Então, nem garfo, né? Utensílios domésticos, elas vão ser excluídas aí da sua declaração de bens. Ok? Outra coisa pra gente saber da declaração de bens é que pode valer como declaração de bens o seu imposto de renda. Tá? Beleza? Tudo pra provar que tudo que você está adquirindo no serviço público é proporcional ao seu ganho. Ricardo, vamos dizer que na minha situação, eu mesmo, eu sou servidor público e professor. Eu tenho uma remuneração como servidor público e tenho uma outra remuneração como professor. Ok? Se eu tiver qualquer dinheiro em conta corrente ou comprar qualquer bem novo, eu tenho que colocar isso na minha declaração de bens. Para que, se por um acaso eu ser investigado um dia, eu poder provar da onde eu tirei aquele acréscimo patrimonial que não foi do serviço público. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Ah, importante. Já ia me esquecendo. A recusa ou falsidade na entrega da declaração de bens, não quero entregar, ou então entrega, mas de maneira errada. Isso aqui enseja a Demissão do serviço público. Ok? Recusa ou falsidade enseja a Demissão do serviço público. Show de bola? Tranquilo? Vem pra cá. Então vamos lá. Declaração de bens. Necessária para posse e exercício do agente público, né? Como eu falei aqui. Imóveis, móveis, dinheiro, blá, blá, blá. No país ou no exterior. Ah, isso é bem importante. De cônjuge, filhos e outros que vivam sobre dependência econômica. Isso é bem importante de se falar. Eu até vou colocar aqui no quadro pra ficar. Tá? A declaração de bens, ela também vai englobar cônjuge, filhos ou outros que vivam sob dependência econômica. Por que isso? Se você tem um filho que não vive mais em dependência econômica com você, lógico que você não vai ter que declarar o bem dele. Mas um filho que mora com você e está lá como dependência econômica e tem os bens, você tem que dizer, porque senão era fácil. Você desviava dinheiro e comprava coisa pro filho, né? Cônjuge é a mesma coisa, ok? Então isso aqui é importante também. Então são cônjuge, filhos e outros que vivam sobre dependência econômica. Excluídos os bens e utensílios de uso, objetos e utensílios de uso doméstico, a atualização, eu já falei, anual e na data que a gente, poderá ser integra a declaração do Imposto de Renda e a recusa ou falsidade implica penalidade de demissão, ok? Meu aluno e minha aluna, aqui que vem uma parte bem chatinha, tá? Como essa parte é bem chata, bem ampla, eu vou tentar usar o quadro apenas em momentos pontuais, beleza? Então vamos falar do procedimento administrativo e judicial, beleza? Vem pra cá. Primeira coisa que temos que falar aqui... Deixa eu colocar aqui... Qualquer pessoa... Pode representar... Para que se comece uma investigação. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Mas preste atenção que eu já vou adiantar uma coisa, tá? Não vou explicar agora, mas vou só adiantar. Você representar, denunciar contra uma pessoa que você sabe que ela é inocente, Você representar contra alguém quando você sabe que é inocente vai lhe dar uma pena de detenção de 6 a 10 meses em multa, ok? Tranquilo? Então, cuidado antes de sair denunciando o povo por aí. Vamos lá. Então tá aqui. Qualquer pessoa pode representar a autoridade para iniciar a investigação. Essa representação, ela tem que ser escrita ou reduzida a termo e assinada, ok? Tem que ter a qualificação do representante. Então você tem que se identificar. Informações sobre o fato e a autoria e indicação de provas. Isso aqui é necessário na lei de improbidade administrativa para que se represente alguém por improbidade administrativa, ok? Não confunda com o seguinte, meu aluno. Você pode começar processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Isso é jurisprudência do STJ. Até aí, beleza. E não esqueçam que faz parte ali de uma infração que tem a pena de demissão a improbidade administrativa. Então, de certa maneira, você pode começar um PAD lá na lei 8.112, por uma denúncia anônima e esse processo administrativo disciplinar acabar culminando na ação de improbidade administrativa. Mas, para você representar uma pessoa diretamente por improbidade administrativa, será necessário essa situação aqui, ok? Aqui tem outra coisa. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos. Normal, em se tratando de servidores federais, será processada na forma ali dos processos administrativos disciplinar, tranquilo. E se tratando de servidor militar, de acordo com repetitivos regulamentos. E se for um servidor estadual? Vai ser de acordo ali com o processo dele, com a lei dele, tranquilo. Caso não apresente, não apresente, falei aqui que nem paraense, caso não apresente estes requisitos, a autoridade rejeitará a representação. Isso não impede a representação ao Ministério Público. Olha só. Se não preencher requisitos, será rejeitada pela autoridade. Agora, lembrem-se que o Ministério Público, ela é a ferramenta de investigação e acusação do poder público. Então, mesmo que você não conheça a autoria, você não conheça as provas, mas você saiba que aquilo ali está acontecendo, você manda para a autoridade, e a autoridade acha aquilo insuficiente, isso não impede que você denuncie no Ministério Público. Só saiba o seguinte, se você saber que o cara é inocente, e mesmo assim denunciar, você pode entrar naquelas exposições penais que eu já falei. Ok? Mas o Ministério Público, ele pode continuar investigando. O que vai acontecer se não preencher requisitos, é a rejeição pela autoridade. Beleza? Show de bola. Vamos para frente. A comissão processante em situação para apurar o ato de improbidade dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas. Ok? Tranquilo? Então vai ver, como está mexendo com dinheiro e improbidade administrativa, você vai dar ciência ao Ministério Público, que é uma coisa que é importante. O Ministério Público, vou colocar aqui, o Ministério Público, ele irá atuar em todo o processo de improbidade, como parte. Mas, mas, se o Ministério Público não atuar como parte, atuará, pelo menos, como fiscal da lei. Tá? Então, de certa forma, o Ministério Público estará atuando. É por isso que a comissão processante avisa o Ministério Público. Beleza? O Ministério Público, ou Tribunal, ou Conselho de Contas, poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Normal, tranquilo, não tem problema. Ou seja, eles vão pegar um representante para acompanhar o procedimento administrativo. Tá? Justamente porque eles estão sendo envolvidos no processo. Havindo fundados indícios de responsabilidade, viu fundamentalmente que aquele cara realmente pode ter feito propriedade administrativa, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão, a fim de decretar o sequestro dos bens do agente ou terceiro. Pra quê? Para que possa ser devolvido, para que possa ser ressarcido o dano, para que possa ser paga a multa, de acordo com a jurisprudência do STJ. Por isso que vai falar, tem enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Vamos lá. O pedido poderá incluir a investigação, exame e bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Lógico. O pedido, ele pode ser amplo, tá? Ele vai poder ali estar vendo todas as situações ali de bens e valores que essa pessoa pode ter justamente para determinar o sequestro. É aquele velho, congelaram as minhas contas e congelaram os meus bens, né? Ok? Tranquilo. Aqui, meu aluno e minha aluna, vem a situação de prazos. Quando você pensar em prazos, tá? Você vai pensar da seguinte forma, olha só. 30 dias, 15 dias e 90 dias. São esses prazos que vão aparecer na lei de improbidade. 30, 15 e 90, ok? São esses prazos aqui que vão aparecer na lei de improbidade. E eu já vou falar o que é cada um desses prazos, tá? Mas é importante que você tenha essa visão, porque você vê o seguinte, apareceu ali um prazo de 60 dias. Meu amigo, tá errado. Porque na lei de improbidade administrativa, se trabalha com prazos de 30, 15 e 90. Sempre prestando atenção, vamos falar sobre isso já já, que esses 90 dias veio aí com o pacote anticrime, tá? Ou seja, foi uma disposição nova, muito recente, ok? Mas já vamos explicar isso aí. Então, beleza. A ação principal terá rito ordinário. Então, vamos ver aqui uma situação de prazos, tá? Olha só. A ação principal terá rito ordinário com prazo de 30 dias. Essas são as palavras-chave pra você lembrar. Mas olha só. A ação principal, que terá rito ordinário, será proposta dentro de 30 dias da medida cautelar. Quem é que vai propor a ação principal? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada? Então, vai ser aqui o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Beleza? Essa parte é a mais chatinha da lei, mas a gente tem que falar sobre ela, ok? Importante. Isso aqui eu já falei. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sobre pena de nulidade. Olha só, meu aluno. Para que o Ministério Público possa investigar, ele pode atuar, ele pode pedir, né, solicitar tanto um inquérito policial como também um procedimento administrativo, tá? Ou seja, o Ministério Público, ele pode usar as situações legais para auxiliar a sua investigação. Então, foi representado o Ministério Público. Ele fala, olha, cara, realmente pode acontecer aí. Então, chega no órgão lá, na entidade que a pessoa trabalha e fala assim, ó, abre aí um procedimento administrativo. Beleza? Sem problema nenhum quanto a isso. Ok? Tranquilo? Show de bola. Aqui que vem uma coisa importante, meu aluno, que a gente vai falar aqui da lei 13.964 de 2019, pacote anticrime que entrou em vigor aí em 24 de dezembro, se eu não me engano. Olha só, vem pra cá. A jurisprudência, ela se mostrava vacilante, principalmente em situações de acordo de não persecução penais, na área penal. Ou seja, se era possível, na área penal, fazer acordos consensuais para dar mais dinamismo e celeridade ao processo. Ok? Eram situações em que alguns estados podiam, outros estados tinham outras decisões, a jurisprudência e as decisões dos tribunais se mostravam vacilantes, se poderia ou não fazer estes acordos. Essa situação de acordo veio muito em voga com a situação da Lava Jato, acordo, tal, não sei o quê, então a jurisprudência começou aí a se mostrar vacilante. Em dezembro de 2019, bem recente, foi entrado em vigor o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019. Se eu não me engano, entrou em vigor no dia 24 de dezembro de 2019. Ok? E essa lei de pacote anticrime, ela tipificou e permitiu os acordos de não persecução penais. Show! Isso causou repercussões na esfera cível e administrativa, principalmente quando a gente fala de lei 8.429 de 92, tá? Isso aqui repercutiu no artigo 17, que é o que foi efetivamente mudado. É por isso, e outro, ele não foi mudado totalmente não. Ele teve um parágrafo que foi vetado e um que foi acrescentado. Ok? É por isso, meu aluno e minha aluna, que uma aula de improbidade administrativa, de alguns meses atrás, ela está devidamente atualizada, tirando esse ponto. Mas como esse pacote anticrime está muito em voga, muito midiático, é uma coisa muito importante, é bem possível que as bancas de concurso comecem a cobrar isto com muito mais frequência. Ok? Então é só pra explicar. E qual foi a principal mudança que ocorreu na lei 8.429? Antes era vedado qualquer tipo de acordo ou solução concessual. Antes era vedado. Agora está com a seguinte redação. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível no termos dessa lei. Meu aluno, essa mudança é importantíssima. Até final de dezembro de 2019 era vedado. Agora é possível o acordo de não persecução cível. Ok? Importantíssimo. Agora é possível. Se você tem uma versão da lei antiga, esquece isso aqui. Certo? Ok? Tranquilo. Show de bola. Beleza? Lembre-se de um ponto. Se você vai fazer algum concurso público em que o edital foi lançado antes da publicação desta lei da entrada em vigor, como via de regra não se pode cobrar alterações posteriores em edital, verifique isso com a sua banca de seu concurso. Pois se você for fazer um concurso muito recentemente, pode ser que aconteça essa situação. como, por exemplo, o escrivão da PCDF que foi falado com todas as letras que qualquer mudança posterior à publicação do edital não será cobrada. Ok? Isso aqui eu estou atualizando a lei como ela está agora e a partir de agora. Show? Beleza. Vamos lá. Outra situação. Veja que isso aqui mudou. isso aqui somou que vai falar o seguinte havendo a possibilidade de solução consensual poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação. Ou seja, interrompe aí o prazo para contestação que a gente vai fazer uma solução consensual por prazo não superior a 90 dias. e aqui que vai entrar outro prazo, certo? Você tem a interrupção da contestação o prazo máximo de 90 dias. Tá? O que que eu falei? Que você ia ter o prazo de 30, de 15 e de 90. Já vimos o de 30 e o de 90, vamos chegar lá. Beleza? Isso aqui foi somado pelo pacote anticrime. Tranquilo? Também mesma coisa. Se você está fazendo uma prova do jeito que eu te falei, isso aqui não vai valer. Se qualquer edital que você for fazer sair após 24 de dezembro de 2019, isso aqui já vale. Ok? Se eu não me engano, essa aqui é a data exata que foi aí que entrou em vigor a lei. Beleza? Tranquilo, show de bola. estando a ação em devida forma, o juiz irá autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer a manifestação por escrito que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. E aqui usamos o nosso terceiro prazo. a ação em devida forma manifestação do requerido por um prazo de até 15 dias. Outra coisa, se ao receber a manifestação, que é o que vai falar aqui, vem aqui, lê comigo, recebida a manifestação do requerido, o juiz rejeitará a ação em 30 dias caso perceba não haver improbidade. O requerido se manifestou e se justificou. Que bacana, que legal. Ele se manifestou e se justificou. Então, recebida a manifestação, o juiz encerrará a ação em 30 dias se perceber que não houve improbidade. Encerra se perceber em 30 dias. E aqui esgotam-se os prazos que aparecem na lei 8.429. Você tem muita informação para estudar, meu aluno. Então, saiba aproveitar como colocar isso aqui na sua cachola. Tente usar gatilhos mentais. Tem um monte de prazo. Então, você primeiro lembra disso. Olha, na lei de probidade administrativa, agora, nós temos os prazos de 15, 30 e 90. Fechou? Em questão de certo ou errado, que é a maioria de carreira policial, em questão de certo ou errado, você já bate o olho e fala, caramba, 15, 30 e 90, apareceu ali um 45, um 60, você já sabe que tá esquisito. Ok? Essa é a primeira coisa que você lembra. depois você vai ver o que é cada coisa. Mas você vai criando técnicas de acertar a questão. Sempre lembre-se, quem passa em concurso público não é quem sabe mais, é quem acerta mais questão de prova. Ok? Então, muito da minha aula é tentar fazer com que você otimize seu estudo e crie técnicas para acertar a questão em prova. Show? Beleza. Então é isso, né?